Salve seus maravilindos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente está de volta aqui com o nosso querido Genshin. E dessa vez a gente vai estar mostrando aqui uma missão muito especial, bem difícil de fazer, rapaz. Os caras fizeram aqui, né? E estão contando a gente como é que vai fazer. Então a gente vai fazer junto. Eu já comecei a iniciar ela, mas eu vou voltar no tempo daqui a pouco e mostrar como é que faz para chegar até essa ilha. Então, inicialmente eu vou mostrar a vocês a partir daí daqui. E no final do vídeo, por incrível que pareça, eu vou mostrar como chegar até aqui. No ponto aqui em M do mapa, veja onde é que eu estou, né? Veja que aqui a gente está próximo, aqui é o canto do precursor do vento. E o mapa onde a gente está aqui é perto do final do mundo, cara. É bem difícil chegar até aqui. Quem chegou aqui e conheceu aqui foi o Mohai e o Anjo, né? Explorando lá no China. E por isso a gente está aqui agora para a gente pegar um baú bem especial. Você, a primeira coisa que vai fazer ao chegar nessa ilha é interagir com essa estátua aqui, beleza? Ah, um detalhe bem bacana que os caras também me explicaram é que vai ter um item azul ali no meio que vocês vão pegar com aquele ventinho ali. Vocês vão juntar o ventinho que está pelo mapa, tá vendo? Tem um ventinho ali, né? Aí tem outro ventinho ali e ali vai ter... Aí você vai pegar esse item azul. E aqui embaixo, mais ou menos aqui, deixa eu mostrar que é importante isso aqui, vai ter um baú aqui, ó. Então vocês pegam esse baú, beleza? Esse baú aí é top. Então vamos lá. E no meio da jornada sua para vir da ilha até aqui, no meio do mar também vai ter um baú lendário que vocês vão pegar. Então vamos lá. Depois que você interagir aqui com essa estátua, você vai pegar o mapa e vai abrir a missão. Esse mapa, ele fica bem aqui que eu já peguei. Esse mapa, ele fica bem aqui. Aí você vai pegar essa missão aqui, que é o tempo e o vento, beleza? Eu vou marcar ela aqui no mapa. E agora os caras vão orientar mais ou menos o que é que eu tenho que fazer aqui, né? Resumindo, eles já falaram que eu tenho que botar o relógio aqui para as duas horas, né? É um conselho, gente. Leia, né? Qualquer dúvida aí, né? Só é vocês leiam. Eu sei que ninguém gosta de ler, então por isso vocês estão assistindo o vídeo. Então vamos lá. Eu já estou aqui com a missão. Eu vou interagir de novo, não sei se precisava. Vamos ver se precisava. E depois aqui agora eu vou botar o relógio, né? É as duas horas, é isso? Coloca entre duas e cinco horas. Entre duas e cinco horas? Isso. Então eu vou botar três horas. Três horas. Pronto. Três horas. Bom, eu meti três horas. É da manhã, né? É da noite não. É da manhã, é? É. Muito bem. Então eu vou botar três horas. Eu botei quinze horas. É de gente chamada. Vamos lá. Aqui, mas ok. Vocês também podem passar por isso. Vamos lá. Foi. Então é na madrugada. Na madrugada. Agora você vai usar a visão. Usar a visão. E vai seguir o fluxo que está aparecendo. Peraí, eu tenho que falar aqui de novo. Só usar a visão. Cadê? Aí o fluxo está mandando a gente ir para ali. Beleza. Ok. Tem que seguir. Manda aí até aquela bolinha ali. Aquela bolinha ali. Os caras já me dão a calma. Você tem que ir com a sinais de vento. E bater nela, não é isso? Isso. Pô, como é que sai? Eu bato ela só? Tem que usar a visão e bater nela. Beleza. Bati. Pronto. Agora. Continuar usando a visão. Agora você vai ter três espíritos para você bater. Um está ali naquela estátua que eu falei para você. Não é para pegar um negócio de vento não? É os espíritos para bater? É os espíritos para bater. Beleza. Por isso que eu passei uma hora aí. Eu fiquei pegando esses ventos. Tem um baú aqui, gente. Acabei de pegar um baú. Eu não sei se você pegou, anjo. Tinha uma pedra aqui na pedra no baú, velho. Acho que eu peguei isso aí. Não sabia desse baú. Beleza. Vamos lá. A estátua fica onde? Fica na prainha mesmo. Vai ter uma estátua e vai ter que usar a visão ali nela. Estátua não. Vai ter um pilar caído na praia. Vamos ver. Ah, estou vendo ali. Ah. Rapaz, os caras ficaram mais de uma hora fazendo isso aqui, viu, gente. Cadê ela? Eu enxerguei ela aqui, velho. Tem um tempo para fazer isso? Tem que fazer entre duas e cinco horas. A Paimon mesmo avisou aí, ó. Acabou o tempo. Acabou. Aí tem que botar o tempo de novo. Relógio, né? Volta de novo. Relógio. Vou botar duas horas. Caraca, o tempo passa muito rápido. É só na madrugada do escurinho, ó. Fique ligado nisso. Entre as duas e cinco horas. Caraca, bizarro, velho. Nossa senhora. Pronto. Ali. Aí vai ter que usar o personagem de gelo, né? Ou não precisava? No meu caso, eu usei o vento, né? Destruíam a primeira. A segunda. A segunda está em cima do pilar ali no meio da ilha. Em cima do pilar no meio da ilha. Vamos lá. Gente, a gente está recebendo as coisas de mão beijadas. Os caras no instante mandam o Marro ler tudo. Onde é? Olha. Olha. Deve estar lá em cima, né? Beleza. Deve estar mandando até subir, ó. Vamos subir, escalar o morro. Não adianta ficar olhando debaixo da saia dela, não. Ela está de short. É. E o outro está ali no lugar que a gente pegou o vento, para pegar o item. Eu morri. Eu morri e voltei na praia, velho. Eu não acredito. Eu não acredito. Pronto. E agora? Agora você vai ter que ir lá para o meio, onde está o relógio, e usar a visão para destruir o vento que vai estar aí. Vai nascer um bicho. O meu onde está o relógio. Caramba, o vento aqui é brabo. Nasceu o bicho. Cando de Barbie. Minha arqueira, ela é fraca. Ela está quase morrendo. Ele vai na cacetada mesmo. Eita. Você se preparou, não é? 100x110. devagar eita sabia que ela ia capotar, ela é level baixo deixa eu botar ela de novo, ela é level baixo eu não upei ela, fiquei brincando de Barbie com ela eita muito bom minhas cachorras aqui sentar o dedo com ele, só ela cair vai, receba a galinha pulando pelo meu despeito vou ficar de longe com ela para ela não morrer de novo só que ele cair, eu boto a outra e bato caia ai papai vim 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 Aham, antes eu acho que ia dar. O negócio é ter algum personagem pra bater no espírito, nesse olho da tempestade aí. Vai ter outros personagens? Vai ter outras coisas? Ah, tendo alguém pra bater nesse bicho aí, tá tudo certo. Ninguém que mate, não um fortinho, né? Fala, né? Aham. 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 Vou pra cima dele. Aham. 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 e aí ea Eita! Opa! É... Demorado ele, meu pai. Tem uma parte da demora da quest aí pra matar ele. Rapaz... Olha, ele meio que quase morre. A gente deixou ele perna bamba, não matou. Mas aí ele foi lá pro... O centro, acabou? Ah, mas agora você tem que... Usar a visão e... Acho que tem que usar a visão. Tem que subir isso aí e seguir o... O que o jogo tá pedindo. Segui ele. Isso. Até encontrar ele. Eu acho que é assim. Vai acabar saindo da ilha querendo ou não, né? A gente demorou tanto pra chegar aqui, gente. Foi tão demorado que... Olha isso, velho. Olha a distância. Se você olhar um pouquinho pra direita aí... Acho que você vai ver mais arco... Empurrando. Arco? Eita parai! Tava lá em cima. Como é que volta pra ilha? Eita porra! Peraí, voltar pra ilha. Carai! Eu acho que eu não voei muito. Eu acho que eu não voei muito. Vai ter de novo pra eu... Pra eu pegar de novo esse embalo? Vai. Caramba! Realmente... Olha lá o arco, ó. Nossa senhora! Peraí. Deixa eu encher de novo. Caramba, gente. Sem brincar de Barbie igual a eu, viu? Peraí, deixa eu encher aqui. Esperar voar tudo. Rapaz! Olha! Eu nem ia chegar lá assim então não, velho. Nossa! Deixa o like aí, pô. Adipore. Vocês iam receber a galinha pulando. Olha a diferença agora. Tem um bocado de caboclo aqui. É só matar esses caboclo aqui, é? Mato eles. Depois eu vou falar com esse NPC aí. E pegar o diário. É pra quem não sabe. Pra quem sabe é só colocar o horário às duas horas de novo. E usar a visão. Pra saber isso aqui, só era falar com o NPC. Não. 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 Bota a visão Nossa, tem o Paradinho aqui Você vai matar essas gosmas Rapaz, essas gosmas Ela dá item bom Matei Matei E ai? Matou todos Apareceu duas aqui, eu matei a duas Tem mais bolinha para você destruir Ah cara, é cheio de bolinha Tem mais outra bolinha aqui Tem mais um vento Tem mais um vento Tem mais um vento Tem mais um vento Caramba Pegue-me Talvez A gente tem mais um vento Caramba A gente tem mais um vento Não tem mais um vento O voz do batalha chegou tão alto. Era pra matar os bichinhos. Se eu soubesse que vinha esse bicho de novo. Mata os bichos primeiro. Não embola tudo não, gente. Não embola tudo não. Rapaz, eu engolei e chamei todo mundo. Caraca. Ó, pro vídeo não ficar longo. Eu vou... Eu vou mostrando a que eles estiverem perto de morrer aqui. Senão vai... Eu acho que eu vou ficar umas meia hora brigando aqui de Barbie com eles. Pera, deixa eu botar aqui. Gente, voltamos aqui. Ele tá próximo a morrer. É... O bicho é brabinho, viu? É bem oficinho de fazer mesmo. É, então toma cuidado. A Bárbara, eu percebi que é melhor bater nela. Tava dando mais dano. Matamos. Aleluia, irmão. Nossa senhora. Pronto, agora você vai falar com o carinha aqui. Completou? Completou. Só isso. É. Você, Rinho, monta um relato delatou. E com o Enigma foi resolvido. Rapaz. Muito XP, gente. A gente ganhou muito XP. 500 XP e um bocado de item aí topzica. São de herói 4. 60 gemas. Muito gold. Como eu prometi a vocês, ensinar a vocês. É, entra no meu mundo rapidinho. A gente vai lá mostrar eles aí rapidinho. Aquela parte lá. Seria o início pra vocês entrarem. É porque eu já tava na ilha, gente. Não compensava. Eu... Eu saí da ilha e... E depois chegar lá de novo. Porque realmente demora bastante. Mas como vai ser a primeira vez de vocês aí, é tranquilo, né, velho. Vai por mim. Vale a pena. É uma coisa a mais no mapa. E pra quem é fominha aí, velho. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai ter o portal lá pra cima, né? Sim. Ali naquele ponto de teleporte. Na cima. Na prainha. E aqui na prainha. Coloca um personagem que você tem aí de gelo. É preferência, gente. Um personagem muito bom é esse Shogun. Ele acaba valendo a pena. A primeira coisa que você faz é ir em direção àquela ilhazinha ali. Correto, Anjo? Aquela aqui na nossa frente? Aquela índia que é a ilha. Não tava aparecendo antes porque... Ah, não dá. Não tinha. Agora tá aparecendo. Mas onde é que tem o baú? O primeiro baú? Aqui. O primeiro baú é ali? Ó. Aqui, ó, gente. Peraí. Deixa eu chegar lá até o ano. Vamos lá. Dá pra ir de uma pessoa só. Mas... Recomendo você ir com o amigo. Beleza? Que aí o amigo, ó. Vai junto com vocês e pode fazer de dois. A partir do level 16 você libera o multiplayer. Mas sozinho vai. Que os caras fizeram sozinho. Só vai demorar mais um pouquinho. Essa parte aqui vai ser a primeira parte. Onde vocês vão pegar o baú. Aqui vai ter um baú. Bem aqui. Onde ele tá ali, ó. E a partir daqui você vai começar a jornada de vocês novamente. Indo em direção àquela ilha. Beleza? A gente não precisa ir até lá de novo, não. É pra entender. Lá é onde a gente tava agora. Então, o final do vídeo é o início do vídeo. Então, não vai ter edição, não. Infelizmente o editor do Sonec ele tá indisponível no momento. Mas eu vou tentar bater um fio. Se você assistiu até aqui é porque foi editado. Então, deixa o like aí. Se inscreva no canal. E eu vejo vocês aí no próximo vídeo.